Fazer valer Se fala, meu amor Eu te decanto, meu amor, e você me irritou Fez a pisar, tá com o meu coração Vou ver se tudo te amando e só me enganou Você não sabe quanto vale o caixão Você não tem capacidade para morrer Se sentir vida me tocava e me vai dar vida E se amanhã você consiga entender Que pra tomar uma mulher Tem que fazer valer Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta E aqui nós Eu falei aqui nós, o forró, o único A pressão Você não tem capacidade para morrer Se sentir vida me tocava e não vale nem bem E se amanhã você consiga entender Que pra ganhar uma mulher Tem que fazer valer, fazer valer Fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Fazer valer, fazer valer na cama Tem que fazer gostoso, o gosto virar luta Música Música